Boa tarde, estamos aqui em Francisco Morato, já no Logo, quem não trabalha é demitido. Os nossos ex-reporters estão demitidos mais, que já arrumaram um emprego. Se liga, eles conseguiram um emprego na roça. Olha como a Bete trabalha, trabalha bem. Olha a Luana, Miss Bumbum. Olha o Zé, arretado. E o Migas, olha aqui, Migas. Miguel, olha o Zé, cuidado com a Isabela, correndo para não trabalhar. Jéssica, sempre doente. Oh, Jéssica. Agora, olhem para o Zé, como ele é forte. Olha aí, Edu. Olha, mano. É isso aí, pessoal. Até mais. Agora, olhem para o Zé, como ele é boîte a fazer. Olha aí, três meses. Até mais. E aí, tem mais. Se já está, professor. E aí, o Beleza. E aí, o Beleza.